Deus se faz presente neste lugar E onde esse Deus se faz presente Alguma coisa tem que acontecer Não porque Deus seja obrigado Mas se for pela sua infinita misericórdia Que alcança os adoradores E um adorador de liberdade E vitória com o sabor de mel E um adorador de liberdade O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Quem sabe cantar? Eu nunca vi um espanhido sem resposta Porque em tudo Deus se mostra uma solução Até nas risas Ele também Deus atende Me protege, me defende Com a sua forte irmã Você é um escolhido E a sua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Que coisa linda Você vai ver a mão que Deus te levanta E quem tiver antes de falar Ele é mesmo escolhido Eu vou dizer que você Nasceu pra vencer E já sabia por que você tinha Vendo cara de vencedor E esse Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá que o brinca Na palavra que o Senhor falou E quem te viu passar na calma E não te ajudou Quando Deus tem a bênção Vamos se arrepender Vamos estar em ter plateia E você no palco Vamos olhar e ver Jesus Enquanto em você Quem sabe do seu pensamento Você vai dizer Meu Deus, quando vai a pena A gente sei que é Na verdade a minha prova Tinha o meu salado Mas minha vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje Tem sabor de mel Vamos acreditar Eu acho que Deus Aleluia Aleluia Nesta noite Quando você ama Deus tá ajudando Eu sonho Deus tá nos ajudando Na tua causa, meu irmão Este Deus é fiel Vale a pena ser fiel Este Deus Deus vai te levantar Nas cinzas e no pó Deus vai cumprir Deus vai cumprir Tudo que tem te prometido Este Deus é lindo Você vai ter a flor de Deus Te levantar Quem te vê vai te falar Ele é o que você me pede Eu não sei o que você Eu não sei o que você Mas tem pra descer Já sabia Por que você tinha E a tua cara te vencedor E nesse Deus era agir Quem é modo impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor Falou E vai cumprir você quer então agora E a gente me passa na glória e não te ajudou Quando vier você também se não se arrepender Vamos estar em tua cadeira e você no palco Vamos olhar e deixar se virando em você Quem sabe no meu pensamento você vai dizer É da sua própria pena a gente ser fiel Na verdade a minha broma tinha um gosto a amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Só se tolhoso, canta A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Tua vitória nessa mão do que, meu irmão? Tua vitória nessa mão do que, meu irmão? Vai na pena ser fiel a esse Deus Meu irmão, Jesus Meu irmão, Jesus